Vinícius Já se livrou da marcação, Vinícius Pacheco Bola pra ponta direita, veio o Ercílio, cruzamento, pintou o gol pra fora O Rudinei que se prepara para a cobrança da falta Aí a bola pra área Subiu, desvio de cabeça, Léo Lopes faz a defesa Abertura de bola aqui pelo setor esquerdo para o Jailton Encarou a marcação, puxou pra dentro, tentou colocar pra fora Que bola do Juliano A bola foi fazendo uma curva contra o gol do goleiro Léo Lopes Veja de novo A intenção foi a melhor possível, veja aí Buscou o ângulo do goleiro do Havaí Yuri Bola pra dentro da grande área, sobe ali, sobrou o Getúlio de primeira A bola passa à direita, GG Vem a jogada do Gabriel Lima Partiu o Getúlio, tá no impedimento, ele vira a jogada Vem o GG, botou pra correr pra cara do gol Pintou o gol do Havaí, a bola tocada Rudinei Mas não tá valendo nada Subiu a bandeira do Éder Alexandre Zé Antônio sai na marcação Luan Pereira Boa virada de bola pro Yuri Ele contra o Deca Bola pra área, o desvio e o gol 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 Luan Pereira O dono da camisa de número 21 É do Havaí no estádio da ressacada Na bola alçada na área pelo Yuri Veja de novo o lance E olha que a zaga do Ercílio tava bem montada Não acompanharam ali o Luan Pereira O mergulho bonito do garoto camisa 21 Veja de novo Não deu pro goleiro Tigre Passa à frente o time do Havaí Luan Pereira Um para o Havaí Zero para o Ercílio André Moritz Na direita pro Yuri Vai pro cruzamento, aposta na velocidade Trava a jogada, chega pra cima dele o Gianderson Moritz de longe Saiu a bomba Tigre pra defesa Zé Antônio Vem buscar a jogada aqui atrás O Esclay Getúlio tomou Botou pra cara do gol Pintou o segundo gol do Havaí João Paulo bateu Tigre pra defesa O Esclay acabou entregando o ouro quase Para o Havaí ali com Getúlio E o João Paulo tinha boa condição Pra defesa do Tigre Veja de novo Chegou o João Paulo inteirinho Ele fez o gol assim contra o Metropolitano Praticamente da mesma posição Fica no chão Matheus Barbosa agradece o presente E já sai para o time do Havaí Aí toma falta E vai ser expulso o Deca Tem cartão amarelo Leva amarelo Impede o ataque Cartão vermelho pro capitão do Ercílio Vem a bola pra área Botou a nocaute ali o jogador do Ercílio Ganha a jogada do Pedro Vai pra linha de fundo É João Paulo Mais um drible Getúlio de primeira bola Bateu na trave Tigre pra defesa O anjo da guarda do Tigre Tá acordadaço Getúlio pegou Não pegou forte Veja de novo A jogada feita pelo setor direito A batida do Getúlio De primeira bola Tocou na trave Aí o Julinho Comprança de mais um escanteio Para o Havaí Bola pra dentro da grande área Subiu Toque de cabeça Pro nome Gol Gol Matheus Barbosa O dono da camisa 94 É do Havaí Na ressacada Na cobrança do Julinho Um primeiro desvio Tive a impressão do zagueiro Betão A bola sobrou pra Matheus Barbosa Mergulhou, botou pro fundo Não deu pro goleiro Tigre Amplia a vantagem O time do Havaí Neste final de segundo tempo Veja de novo a cobrança Um desvio foi do Igor Fernandes Matheus Barbosa Dois para o Havaí Zero para o Messílio Matou o jogo, né? Já estava com muita dificuldade O jogo embora Bastante Como eu falei Um treino De luxo por parte do Havaí O jogo estava meio desmotivado E com o homem a menos O Ercílio acabou não oferecendo mais Nenhuma força ofensiva pro time do Havaí Cristiúma que joga em casa no domingo Contra o Tubarão Na próxima rodada Olha a bola pro time do Havaí Na mão E penalti Penalidade máxima marcada Pelo Gustavo Bauermann Jogadores do Ercílio Nem reclamam da arbitragem É o tipo do lance Que não dá pra reclamar Veja de novo Cruzamento do Julinho Zagueirão subiu Tocou E aí A surpresa Impressão do Neverton Camisa 17 Ele mesmo No desvio de cabeça Do Cassiano A bola foi no braço do Neverton Vinícius Silva Vai pra cobrança de pênalti Tima do Havaí com o Julinho Autorizada a cobrança Julinho parte pra bola Peca em outro Bateu Julinho E o gol Gol Julinho O dono da camisa 26 É do Havaí No Aderbal Ramos da Silva Batida forte Não deu pro goleiro Tigre Goleiro num lado Bola pro outro Amplia vantagem O time do Havaí No final do jogo Aqui na ressacada 3 para o Havaí Julinho de pênalti 0 para o Ercílio 0 para o Ercílio